O estudo de pós-graduação sobre a implementação da lei de violência baseada no gênero em Cabo Verde, como base à experiência do Reino Unido, surgiu como forma de ajudar as vítimas, tendo em conta os casos de feminicídios registrados no país. Para o especialista em direitos humanos e gênero, a concessão teórica da lei de VBG foi feita para dar respostas ao gênero homem e mulher. Entretanto, diz que o maior problema, segundo a sua tese, prende-se com a questão dos recursos judiciais e financeiros. O Setabá propõe ordem de afastamento, ou seja, de antimolestação. Ou seja, um suposto agressor é que pode aproximar de vítimas 100 metros, que ele gera uma boa alteração para não conseguir prevenir casos de feminicídio. O autor do estudo explica ainda, dizendo que quando o suposto agressor for detido, com base nas práticas do Reino Unido, lhe é negado o recurso de responder em liberdade. Para a morte, quem é que comete agressão física uma vez, pode cometer duas, três vezes. Nenhuma humilde opinião, metade chama recurso também, e cada vez tem direito a recurso, mas que ele é claro que também implica uma mudança de nossa Constituição. Não sabemos, de acordo com a Constituição, nunca pode negar uma pessoa recurso. Mas que ali, mais para frente, antecredita-me a coisa nova, a revisão constitucional, isso pode bem mudar a lei. Tendo em conta a importância desta temática e que o país tem vindo a trabalhar, participaram na apresentação instituições que lidam diretamente na área de VBG. Como eu estava a dizer, é de extrema importância trazer esse tema para aqui, sobretudo para as pessoas que trabalham com essa matéria, para também terem um termo de comparação, para poderem falar e ver do estudo feito institucionalmente e do estudo feito academicamente, como é que podem cruzar alguns dados e podem ser até comuns. O especialista em direitos humanos e gênero defendeu ainda a necessidade de aprovação da lei de paridade para que haja mais independência financeira das mulheres, pois só assim terão a coragem de denunciar qualquer tentativa de VBG. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL